E aí, pessoal, tudo bem? Estou com o aparelho ligado aqui. Estou voltando num local aqui que faz tempo que a gente não vem, tá? Eu estou falando para vocês, mas já estou olhando o chão. A gente está voltando. Tampinha. Já vou postar muito vídeo, que é a mata dos desejos. Está aqui do meu lado, aqui atrás de mim. Está vendo? Tem umas entradas nela aqui. A gente vai dar uma olhada. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, gente? Será que a gente vai achar alguma moedinha aqui? Já cheguei a achar uns 4 ou 5 quilos de moeda aqui. Já achei joias. Achei algumas moedas não tão antigas, mas achei. Artefatos, assim, faca. O que mais eu achei? Projéteis, né? Cápsula. Então a gente vai dar uma olhadinha hoje para ver se acha. O que aconteceu? A galera começou a... Galera não, algum empresário arrendou a terra. Começou a plantar esse... Eu acredito que é soja, tá? Inclusive eu acredito que está na época de coleito, que já está seco. E aí a galera parou de vir aqui. Parou de fazer os rituais, né? Que a gente fala, né? As promessas, né? Porque segundo as minhas pesquisas, a galera que vinha aqui achava uma árvore, plantava moedas ou joias embaixo da árvore. Ah, achei um negocinho aqui. Peraí que eu vou ver. Nossa, bem pequenininho. Ah, é um... Mas achou, uma argolinha. Vou guardar aqui. Então, e conforme a pessoa colocava essa joia, essas moedas, a árvore crescia, desenvolvia a vida profissional da pessoa também, tá? Isso aí é ditado aqui da região. Tem bastante. Eu vou dar uma olhada, ver se eu acho alguma coisa. Eu não posso garantir nada. Eu posso garantir que eu vou olhar. E se eu não achar nada, fica com uma aventura. Um lugar bem sinistro, bem encanado lá dentro, tá? E eu vou levar vocês comigo, ok? Então já sabe, dá aquela força. Se inscreve, compartilha o vídeo. Não esquece de comentar. Para quem quer comprar detectores, nós temos um link aí do canal da nossa loja aí. Tá? Você está comprando comigo mesmo? Quem compra comigo? Tem assistência. Sempre que pedir, vai poder entrar no zap ali e falar comigo. Eu vou estar sempre ajudando para tirar as dúvidas. Esse é o nosso diferencial. E para quem quer ajudar o canal a continuar gerando o vídeo aí, a gente tem o Pix, tá? A galera está ajudando aí. Inclusive, agradecer a todos aí. Que Deus possa abençoar. Esses vídeos estão sendo gerados com combustível, tudo aqui. E com o dinheirinho que a galera manda para a gente aí. Para a gente poder mostrar conteúdo para vocês, tá bom? Bom, falei demais, né? Vamos para o vídeo. É, galerinha. Ó, vesti a minha câmera de peito aqui, né? Porque eu estou com as mãos ocupadas. Tá vendo? Parece que é uma liga metálica, mas como é um local antigo, a gente vai olhar, tá bom, gente? Pode ser um objeto comum, pode ser alguma coisa de base ferrosa. A gente vai olhar. Vamos ver. Pode ser uma coisa legal, né? Pode ser um artefato, pode ser qualquer coisa esse item que está aqui, tá? Pode ser um arame. Daqui a pouco eu mudo a câmera, tá? Sinal inconclusivo, tá? Ó. Tá bem fundo. Achei, pessoal. Ó, olha a profundidade do buraco. Tá aqui, ó, em algum lugar. Será? Olha lá. Olha. Eu falo que esse lugar surpreende. Parece que é uma... Ah, não é. Olha, parece uma moeda, né? Olha, olhando, ó. Eu jurava que era uma moeda, mas não é, cara. O que será? Olha. Olhei essa parte brilhosa aqui. Olha, é um prego com uma... O material galvanizado aqui. Eu estou com o sinal bem na entrada aqui, ó. Tá vendo? O sinal está variando bastante, tá? Achei muitas moedas nesse local, tá? Vai saber se não é de novo, né? Vamos ver se saiu. Agora está dando ID 13. Vamos ver se eu tirei. Opa. Espera aí. Deu... Aqui. Para quem está vendo, ó. Eu já achei muito aqui, ó. Umas pepitinhas, tá? Umas pepitinhas. Bem levinha, tá? No começo eu levei para pesquisar. Não sei se é alumínio derretido. Mas foi legal de achar. Tinha cavado aqui do lado. Sinal 13. E ali deu sinal 16. Vamos dar uma olhadinha. Ó. 16, 18. Nossa. Bastante raiz aqui, né? Estou próximo à entrada, né? Deixa eu ver se dá pinpoint. Olha. Tem umas cobrinhas legais aqui. Falando que está bem fundo. Cigarra, gente. Deixa eu virar vocês aqui. Que eu acho que está aqui. Foi que o aparelho acusou. Ou é muito pequenininha. Opa. Vamos novo. É bem pequeno. Olha. Olha. Achei de novo. Olha lá. Aquela pepitinha de novo, ó. Olha. Tem bastante aqui, tá, gente? Está vendo? Show de bola. Está cortando, tá? Como vocês podem ver, ó. Os open pointer. Tem tanto sinal aqui na entrada que eu tive que escolher um para mim cavar. É um lugar que tem que ter muita paciência, tá, gente? Tem muito sinal aqui, tá? Pode ser até um... Ó, achei aqui. Eu falo. Deixa eu pegar vocês, ó. Olha lá. Ó. Olha o local que ele é lotado, cara. Lotado. Deixa eu fixar aqui. Cinco centavos, né? Vamos ver se tem uma data interessante para nós. 97, gente. Para vocês verem o tempo que faz que está aqui, ó. Para vocês verem como o local é velho. Opa, derrubei. Nossa. Cadê? Aqui tem muito, tá? Quem gosta de achar a moeda? Aí, ó. Passamos gente na trilha aqui. Eu estou quieto aqui. Estou aqui lá de dentro da mata. E ela falando para mim, vai embora. Vai embora, senhor. Eu que vou embora. O bebê, né? Eu não fazia isso. Vai ficar bravo comigo, mano. Mas foi o dia que eu faço isso, mano. 3 de agulha para cá, tá aí. Pera que tá viúna. Vocês nem imaginam que eu estou olhando ele. Pera que tá viúna. Ela perdeu lá na rua onde, né? Firmar de longe, né? Pessoal, ó. Entrei dentro da mata. E já... Eu esqueci meu repelente, você acredita? E já começaram aqui. Os pernelongos já me comer vivo. Olha como é que é esse lugar. Olha que ninja. Pensar num lugar top, gente. Estava aqui o sinal. Sumiu. Vou arrastar com o pé para ver. Mas não está falando que está raso, entendeu? Doze, tá, gente? Doze mesmo. Ah, gente. Achei. Um lacrinho. Sem problema. Faz parte do hobby. Pessoal, não estou achando muita coisa aqui não, mas... Vou ficar com a câmera ligada um pouco para vocês entenderem. Isso é a mata dos desejos. Enquanto isso, eu vou detectando aqui, tá? Pé das árvores, gente. Isso aqui está o segredo. Estou olhando aqui. Nossa, achei muita moeda nesse local, mas muita mesmo, gente. A gente malemar conseguia andar aqui sem achar moedas. Agora a gente acha só nas laterais. Aqui a parte de dentro aqui. Como eu fiz bastante vídeo aqui, eu acho que eu tirei todas. E a galera não voltou a colocar, entendeu? Aventura, gente. Aventura. Não é... Porque você não acha nada e determinada caçada que você vai deixar de... De curtir. Ok? O local é super encanado. Bastantes sinaizinhos, mas sinais que estão dando, tá? São sinaizinhos comuns, tá? Não é nada, tá? Minério do solo. Ó, uma queda d'água aqui, ó. Isso é interessante. Vamos seguir ela. Essa área aqui... Eu achei bastante coisa aqui, já. Tem bastante ferro aqui, tá? Então, quando você pegar sinal ferroso, você tem que analisar bem. Escorpião, hein, gente? Como tem escorpião nesse lugar? Não vai meter na mão. Vamos ver embaixo aqui. Sempre acham aí moedas embaixo dessa. Opa! Quase caí aqui. Olha, olha, enroscou tudo. O local é sinistro mesmo. Segundo a galera dizem que é assombrada, tá? Eu nunca vi nada aqui, tá, gente? Apenas barulho de animais mesmo. Porque ela se estende aqui, ó. Tá vendo? Eu nunca vi nada, esse negócio de assombração, essas coisas aí não, tá? Sinalzinho 8. Dizem que não tá muito fundo. Vamos ver. Tá aqui, peraí. Saiu. Bem rasinho. Ah, tá. Olha que legal, gente. Uma cápsula. Olha, é uma cápsula. Olha que interessante. Uma cápsula bem antiga, hein? 32 ou 38? Ou outra. Se eu souber, põe nos comentários aí. Olha que top, gente. Opa! Vou guardar aqui que eu adoro essas coisas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Opa! Olha lá. Uma moedinha. Uma moedinha. Parece que é de um real. Parece que é de um real. Olha lá. Aí sim. Eu gosto de achar a moedinha. Rapaz, a moeda é diferente. Olha, que legal. Diferente, gente. Parece que é uma moeda comemorativa. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade para vocês. Aí, galera. Alguém conhece aqui? Vale alguma coisa? Olha que tópica. Não é a moeda comum. Centenário. Juscelino Kubitschek? Sei lá. Isso, gente. Olha, que legal. Sempre achei das comuns. dois mil e... Peraí, gente. Eu estou com o zoom ligado, tá? Dois mil e dois, não é isso? Dois mil e dois. Ó, se alguém souber... Olha que da hora. Ah, sim. Gostei, hein? Aí, se valer alguma coisa, vocês mandam... Dá um toque para mim. Ó, vai para meu vidrinho. Deixa eu voltar a câmera aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, sim, hein? Que legal, gente. Será que vale alguma coisa? Parece que é centenário, Juscelino Kubitschek, alguma coisa assim. Alguém que conhece moeda aí, dá uma força. É, galerinha. Vou levar vocês comigo. A mina secou, viu? Olha que top esse lugar, gente. Parece filme de terror. Escute. Eu vou ficar quieto, tá? Para vocês ouvirem o som. Um treze bem fundo aqui, hein? Um treze bem fundo aqui, hein? Olha, treze, quatorze... Aqui mesmo. Deixa eu arrumar aqui, gente Depois eu conto pra vocês o que aconteceu Mas eu bati o meu pimpó Eu bati o quinox na árvore Bati ele na árvore Eu acho que eu tomei um prejuízo aqui É um 13 falso Conforme Deixa eu explicar o que aconteceu Algum minério no solo Conforme eu cavei Conforme eu cavei Ele se espalhou Deixa eu mostrar o que aconteceu aqui Do aparelho Bati na árvore Já são Olha o prejuízo Quebrei aqui Depois eu vou ver se eu consigo providenciar Um novo Ou sei lá, fazer um acabamento Ah, desanimei Não é fragilidade do aparelho não É culpa minha mesmo Eu bati ele com muita força na árvore E quebrei o aparelho Foi culpa minha É galerinha Eu achei um sinal aqui Confesso que estou bem desanimado De ter quebrado o meu aparelho Viu? 9 e 10 Um gomo de corrente Tá vendo? Arrebentado Um gomo de corrente Top Fiz uma gambiarra aqui Como quebrou aqui a alça Eu tinha fita isolante Eu tinha fita isolante aqui Fiz uma gambiarra aqui Porque está desconfortável Fazer a caçada Porque essa peça aqui está solta Então eu coloquei aqui Só para chegar em casa mesmo Para mim não parar a caçada Aí depois eu tento colar Ou providencio uma nova Que pena né? Aparelho novo Bati na árvore e quebrou Normal Faz parte do processo Tá bom? Vamos continuar a aventura aqui Poucas moedas Tá gente? Como eu disse A mata dos desejos Já era Eu achei uns sinais aqui Tá gente? Ó Tem um sinal aqui Ó Tem um sinal aqui Tudo raso Olha É uma queda d'água Como eu disse para vocês Ó Forma-se uma enxurrada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver por vocês aqui Deixa eu arrumar aqui É Vamos ver Achei O que que é isso? Ah Um pedaço de faca Aquelas facas de cortar pão Olha lá Show Gostei Ó Aço inox Gente Por isso que dá negativo Tá? Tem composições que dá positivo Tá? Então Sempre preste atenção Ué Acabou o sinal? Aqui Vamos ver Vamos ver Queda d'água Tá gente Queda d'água Ué Cadê? Ah Uma moedinha Deixa eu ver Qual que é Moedinha 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 Consegui ver Consegui ver Ó 2010 Ok Legal 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 Queda d'água Vamos lá Não vou cortar a câmera Porque Se tiver mais A gente Aqui a minha pá Deixa eu tirar a minha pá aqui Vamos pegar Vamos pegar essa queda d'água É pouco Mas Top 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 demais Tem uma trilha aqui A gente vai descer a trilha Quem sabe alguém perdeu alguma coisa na trilha Né? Ó Aqui já começa Acho que uma passagem aqui Que desce lá Pro começo da mata Tá? Ó Como vocês podem ver Essa área aqui é bem frequentada Ela é bem limpa Tá vendo? Tá aí pessoal O que eu achei Assim O que eu achei legal Mostrar pra vocês Tá? É Algumas moedinhas Achamos uma argola aqui Ó Não tava muito fundo Tava na superfície Tá bom? Achamos um olhal aqui Bem próximo à superfície também Uma cápsula de 22 Que eu nem filmei Ó Um projétil Algumas moedinhas Uma bem ferrojadinha Aqui na ponta Aqui Como vocês podem ver Olha A única coisa legal Foi assim Tudo é legal Pra mim tudo é legal Mas a mais legal Foi essa moeda aqui Né? Que é uma moeda Aqui ó Se tiver algum valor Alguém faça nos comentários Deixa eu botar uma comum Do lado Você viu que muda aqui Né? Né? Se alguém souber aí Queria saber sobre a mata Azulante aqui Por causa de chuva Deixa eu dar uma Desligar aí Pronto Eu uso uma fita Azulante Que às vezes A gente tá no lugar de chuva Vem de moto Aí acabo pondo O saquinho E prendo Prendo com a fita E essa mesma fita Eu usei pra prender O braço O apoio de braço Dele ali É Vou colar Ou eu vou comprar outra Não tem muito o que fazer Tá? Fazer o que? Coisa que acontece Beleza galera? Guardando minhas coisas aqui Aí já sabe Dá aquela força pra mim Se inscreve Compartilha o vídeo E não deixa de comentar Pra quem quer comprar detectores Nós temos aí Tô muito perto da câmera Aí Pra quem quer comprar detectores Nós temos aí O link, né? Da nossa loja Vocês podem falar comigo Pelo telefone, tá? Nós temos também link No Mercado Livre, tá? A galera tá comprando lá Tá recebendo Graças a Deus E o legal também É o pessoal tá comprando Direto comigo Porque assim Preço à vista Eu consigo dar um desconto Bem interessante Então a galera Tá comprando E tá recebendo o produto Graças a Deus Produto pro Pará Produto pro Bahia Mato Grosso Mais de uma vez Grande São Paulo É A galera tá toda Colaborando Tá todo mundo Comprando aí, tá? E se algum de vocês Que comprou o produto Puder aí Fazer um comentário Aí É Pra mostrar aí A veracidade, né? Da nossa loja aí Aqui no Conteúdo desse vídeo É interessante Então você que comprou Comigo aí Se puder fazer um comentário Se recebeu Não recebeu Se gostou Não gostou Seria interessante Porque aí serve pra todos Tá bom, gente? E tem aquele Pix Que o pessoal Manda pra gente É Recebi Pix Dos Estados Unidos Tá? Eu não vou falar O nome da pessoa Mas ele sabe Que eu tô falando dele Deus abençoe muito Sua vida, tá? Ele mandou Pix Lá dos Estados Unidos Pra nós aí Pra ajudar Pra gente continuar Girando conteúdo Foi muito legal Passando por esse momento De dificuldade aí O YouTube O YouTube tá pagando muito pouco O detectorismo raiz Então A galera resolveu ajudar Pra gente continuar Girando conteúdo Incentivando esse Hobby maravilhoso Pra vocês Tá bom? Deus abençoe a todos Aí tamo junto No vídeo Vou aproveitar Que eu tô aqui Eu vou pra cachoeira Tem uma Tô a uns 2km Dela aqui Então eu vou aproveitar Eu vou lá Mas aí já é Outro vídeo Tá bom? Tchau Fica com Deus